Quantas lutas na vida Você já encontrou Quantos são os problemas Que a vida lhe traz Sempre os mesmos dilemas Já não aguenta mais O seu coração no peito Parece até explodir Você já não tem mais forças Quer desistir E não ainda tem jeito Nem tudo perdido está É hora de deixar Deus de você cuidar Deixa Deus cuidar Vai, vai em frente Vai, vai em frente Vai, vai em frente A vida que não tem luta Não tem vitória Vai, vai em frente Vai, vai em frente Parece até explodir Você já não tem mais forças Quer desistir E não ainda tem jeito Nem tudo perdido está É hora de deixar Deus de você cuidar É hora de deixar Deus de você cuidar Vai, vai em frente Vai, vai em frente Vai, vai em cima E não tem muita gere A vida que não tem luta, não tem vitória Vai, não desista, vai Pois pra todo que vencer, Deus garante a glória Pois pra todo que vencer, Deus garante a glória